Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um desafio de manobra agora comigo. No último desafio de manobra eu fui vencido pelo Big Flip no cotovelo. E vamos ver agora, agora é outro desafio, outra manobra. Pra quem não conhece o desafio de manobra então, eu tenho uma hora pra acertar uma manobra. E o desafio é esse, acertar a manobra nova em uma hora. Dessa vez o que eu pensei? Eu pensei aqui ó, esse caixote aqui, eu gosto de mandar um joalho nesse caixote. E tem um joalho que sobe mais, e eu fico um tempinho no ar esperando até cair no chão. E aí a ideia agora é chutar um late shoved. Então vai ser um ale late shoved. Late shoved, pra quem não conhece essa manobra, é um shoved que você chuta quando você tá no ar já. Você bate o ole, aí quando você tá lá no ar, no topo, aí você chuta o late shoved. É um shoved atrasado. Late significa isso, atrasado. Late shoved é uma manobra que eu mandava no solo. Hoje em dia se eu tentar acertar, vai ser um pouco mais difícil do que antigamente. Mas eu acho que dá pra tentar e dá pra acertar. Eu não tentei nenhum ainda, só fiquei aquecendo aqui só no joalho mesmo. Mas vou tentar chutar o primeiro late shoved agora, pra ver como que vai ser. Eu nem sei se vai ser difícil ou se vai ser tranquilo, vamos descobrir agora. Pra aqueles que já estão se perguntando aí, cadê o flip manual flip? Eu tô pensando sinceramente em fazer uma saga dessa manobra. Porque eu não sei se vai rolar de acertar num desafio de manobra. Mas eu posso fazer um vídeo inteiro do processo até eu acertar. Eu acho que isso dá pra fazer. Pode soltar o tempo então? Pode soltar o tempo. Uma hora a partir de agora. Vamos. Ai, calma, não deu tempo. O óleo tá na base. Esse tá bom, esse tá bom. Rodou. Rodar ele rodou. Agora o bagulho é cair em cima. Vamos lá, tem que ajustar esse tempo pra saber o momento que eu paro e que eu chuto o late shoved. Eu acredito, hein? Comenta aí. Ivan vai acertar. Eu vou acertar, vamos lá. Cuidado, o shoved tá indo muito perto da cama. Tá meio perigoso aqui, vou ficar um pouquinho mais longe. Agora eu já chutei num momento mais propício. Mas não deu tempo de girar tudo. Eu acho que... Eu tô vendo progresso. Eu tô vendo progresso. Ai, meu Deus. Eu vi o skate vindo na minha cara agora, moleque. Pois é. Olha essa distância aí. Vai. É só esperar um pouquinho mais, vamos. Menos de 10 minutos, hein? Ok. Esse rodou inteiro, viu? Esse rodou o shoved todo. Só não cai em cima. Olha! Você ainda tem 50 minutos. Tá bom. Acho que tá bom, né? Eu não vou falar nada. Porque quando eu falo, eu não acerto. Ninguém pode negar que o negócio tá rodando. O bagulho ia dar certo agora. Questão de tempo. Questão de tempo. Meu Deus do céu. Na minha cabeça passou muito perto de mim isso aqui. Desculpa. Foi mal. Sem querer. Não, é importante acertar a manobra. Isso. Vamos acertar agora. Acertei metade. Olha aí, ó. É assim que a gente consegue depois, eu acho. Então você vai ganhar meio parabéns. Meio desafio de manobra. Eu tenho que mandar o ali completo. Mandar o ali. Chegou lá em cima. É que eu chuto. Então são dois tempos. É uma coisa depois da outra. Eu acho que já passou 20 minutos. Não. É aqui, ó. Quase 20. Ok. Ainda tem 40. Tamo num tempo bom. Tamo num tempo bom, mas não vamos perder tempo não. Eu acho que esse rodou certinho embaixo. O negócio agora é botar o pé pra pisar. É difícil ver o skate girando. Quando você vê, ele já girou. Por isso que é difícil de botar o pé. Você não sabe quando bota o pé. Comenta aqui, rapaziada. Em quantos minutos vocês acham que o voo vai acertar? Eu acho que ele vai acertar faltando 25 minutos pra acabar. Se eu tiver certo, ó. Ele vai acertar daqui a 12 minutos. Esse eu acho que se eu pisasse de verdade, eu ia... Eu acho que isso aqui ia acontecer comigo. Mano, eu acho que os últimos dois rodaram. Talvez o próximo rode também. O próximo eu vou ficar com os dois pés posicionadinho pra cá em cima. Ah, não. Muito perto. Mano, esse eu vi eu acertando. O skate bateu na minha canela, mas tá tudo bem. Você ainda tem 34 minutos. Não, é isso, é isso. Eu acho que eu peguei o macete. É a perna de trás, mano. Tem que levantar bastante a perna de trás pra chutar o shove. Porque aí roda embaixo certinho. Tem uns, esses últimos, eu não tô enxergando o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô posicionando o meu corpo diferente. Talvez eu tenha que botar o corpo um pouco pra trás pra poder enxergar o skate. Porque eu tô assim, ó, com o braço na frente e não tô enxergando. Ah, moleque. Ó, peguei. É agora, vai vir. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah. Bateu aqui, ó. Gostaria de corrigir uma coisa. Não é dois tempos, não. É um tempo só. Só que, ao invés de você mandar o ali, esperar e aí chutar o shove, isso pode funcionar também. Só que eu acho que precisa de mais tempo, de mais tempo de queda pra poder girar. Mas o que eu tô fazendo que tá dando certo é tipo uma onda. É isso daqui e assim. É uma coisa de cada vez, mas é sem parar. É direto. Tipo uma onda mesmo. É um movimento fluido. Essa é a palavra que eu queria. É um movimento fluido. Vou pausar seu tempo aqui. Tu bebeu uma água. É só um gole só. Nem precisa pausar. É só pra molhar. Você ganhou 20 segundos. Ok, obrigado. Eu falei que vai acertar em faltando 25, mas eu já errei. Tá perto ainda. Faltam 24 agora. Tá, ok. É porque eu tô cansado agora. É só eu mandar o ali certinho, levantando bastante o pé de trás, que o shove vai rodar. E eu vou cair em cima. Vamos. Tá pingando pingos do céu. Tem que ir logo. Meu Deus. Ai. Grigoso. Aqueles que eu quase acertei, eu tava certo em cima do skate assim, ó. Skate embaixo. E aí que eu mandava rodar o shove. Então eu tenho que ficar sempre em cima mesmo. Eu não posso me jogar. Sei lá. Se eu ver que eu não tô em cima do skate, eu acho que não rola. Vinte mil, Ivan. Tô cansado. Rapaziada, dá um desespero, né? A gente quer acertar a manobra de qualquer jeito e a gente erra. Fala, caraca, não foi dessa vez. Vou ter que andar até lá de novo. Vou voltar pra cá, tentar de novo. Vai dando um desespero na alma. Mas tá quase. Tá muito quase. Vai. Eu tô bem cansado. Nossa, eu tô muito cansado. Eu só não posso desconcentrar. Tem que fazer os movimentos certinho. Vai tá um pouquinho mais difícil. Vamos? Confia. Tá acabando e o sofrimento vai acabar. Mole aí, ó. Caraca. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Oito minutinhos aí, Ivan. Ai. Ai, meu Deus. Tem que passar o cachotinho todo de Wally. Levantar bastante o pé de trás. E o Chubb vai rodar. É quase sozinho que eu rodo o Chubb. Quase sozinho. É só um pouquinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, galera. Tá começando a chover. Faltam três minutos e o negócio tá ficando tenso agora, hein. Mas o Ivan vai acertar antes da chuva. Ah, mano. Meu Deus. Moleque, eu fui com tudo nesse. Olha a lixa, cheia de chuva já. Putz, tá chovendo, mano. Aí, só pingão de chuva agora. Vai. Eu tirei sem querer. Meu celular desbloqueou no meu bolso. Mas faltava tipo dois minutos. Tá. Pior que tá. A chuva tá chovendo gordo já. Essa árvore aqui protege um pouco, ó. Pelo menos isso aqui. Ah, não. Putz, tá escorregando já. Não, tá chovendo muito. Tá chovendo muito já. Rapaziada, não foi dessa vez. Putz, mas foi muito quase. Esse vai ter um round dois. O Big Flip ali não tinha como. Tava meio longe. Vamos sair da chuva? Vamos, pelo amor de Deus. Mas esse daqui, rapaziada. Eu só parei por causa da chuva mesmo. Senão eu ia tentar até o último segundo. Inclusive as três últimas tentativas. Que a gente costuma dar depois do tempo, né? Depois que o tempo acaba. Mas hoje, ferrou, ó. Que isso? Tô chovendo muito. Vambora, rápido. Valeu, rapaziada. Obrigado por ter assistido. Torça por mim. Eu vou acertar no próximo. Vambora.